Hoje nós vamos investigar mais uma lenda no Minecraft. E essa vai ser a lenda do Villager Fantasma. Vamos logo testar essa lenda. Já vou criar um mundo aqui com o nome Villager Fantasma e a Cid também Villager Fantasma. Agora é só clicar para criar o mundo. Já carregou o nosso mundo aqui. Se eu não me engano, deve ter alguma vila... Aqui, aqui. Tem realmente uma vila por perto. A primeira coisa que essa lenda dizia é que você provavelmente vai nascer perto de uma vila. E realmente, é verdade. Eu nasci perto de uma vila. Para essa lenda funcionar, eu vou ter que fazer um altar para meio que transformar o Villager no Villager Fantasma. E para fazer esse altar, eu vou precisar de alguns blocos de ouro, tocha de redstone, lava e algumas outras coisas. Então já bora começar a trabalhar. Primeiro eu vou começar pegando madeira. Aí depois é só pegar pedra e fazer todas as ferramentas de pedra. Agora sim, a gente está preparado para minerar. Só que antes eu acho que vou ter uma conversinha com esse golem, cara. Eu acho que eu estou querendo uns ferrinhos. Então é só pegar os ferrinhos e depois eu acho que vou fazer uma picareta. Caraca! Tem um ferreiro aqui! Ah, dois peitorais de ferro. Tá bom. Vamos pegar um. E tem mais ferro aqui. Agora é só equipar o nosso peitoral e depois fazer uma picareta de ferro. Ela vai ajudar bastante, porque eu vou precisar minerar. Só que antes eu vou pegar alguns fênus aqui e depois fazer bastante pão. Agora sim, a gente não vai ficar com fome. Agora é só a gente procurar uma caverna para começar a minerar. Opa, acho que já vi uma caverna aqui. Tá, temos um lugar aqui. Será que é alguma caverna? Ah, tem carvão. E ela está descendo para caramba. Opa, beleza. Ela vai até uma caverna. Aqui tem ferrinho. Eu vou pegar alguns ferrinhos também. Mas o nosso foco não é ferro, não. Agora é só a gente ir descendo nessa caverna para ver se a gente encontra os itens necessários. Opa, já encontrei um esqueleto. Sai fora, esqueleto. Sai daqui. Sai fora. Nossa, qual foi, esqueleto? Aí, beleza. Acabei com ele. E esse creeper também. Ah, eu vou deixar ele explodir. Nossa, eu não devia ter tentado a explodir, não. Quase que eu fui para o Leleu. Tudo bem, agora eu vou ter que acabar com esse creeper. Coloca a madeira na frente. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, creeper. Explode. Você não vai explodir, não? Você não vai explodir, não, creeper? Então eu vou acabar com você. Já era. Vamos continuar descendo essa caverninha. A gente precisa de redstone, ouro... Opa, já vi redstone. Tem redstone ali. Beleza. Redstone. Ah, não, creepers. Esqueletos. Sai fora, sai fora, sai fora. Tem um esqueleto atirando em mim, mas eu não sei onde ele está. Eu vou jogar esses creepers lá embaixo. Ah, o esqueleto está ali. Tá, vamos deixar eles ali. Bora pegar redstone. Beleza, quatro redstones. Essas quatro redstones já estão de bom tamanho. Isso porque eu vou precisar de quatro tochas de redstone, que já está aqui na minha mão. Agora a gente precisa de quatro blocos de ouro. E eu já estou vendo ouro aqui atrás. Então já bora pegar. A gente vai precisar de ouro pra caramba. A gente vai precisar de 36 ouros. Eu vou fazer um alçapão e colocar aqui, e aí a gente vai conseguir entrar e... Nossa, já estou vendo que está cheio de creeper ali. Pega crafting table e vamos atrás desses creepers. Ó, tem ouro ali. Beleza, ouro. Está perfeito. Agora a gente tem que acabar com esses creepers. Ah, sai fora. Ah, ele está quase explodindo. Será que... Isso. Beleza, um creeper já acabou com todos os outros. Caraca, olha esse lugar. Nossa, tem negócio de ametista aqui. Tem diamante. Boa, diamantinho é bom. Nossa, mais um. Beleza. Muito diamante. Está ótimo. Diamante para caramba. Ainda bem que ele não explodiu meu diamante. Ah, agora tem lava aqui. Sai fora. Vou aproveitar esse diamante e fazer mais uma picareta. E agora é uma picareta de diamante. E vamos continuar pegando esses ourinhos aqui. Opa, achei mais ouros aqui. Ah, cara, eu quero mais. Quero mais. A gente precisa ser 36. Eu só tenho 8. Estamos quase chegando à metade. Beleza, 15 ouros. Falta um pouco mais de 15. Oh, tem mais ele na frente. Boa. 3 ourinhos e conseguimos. Os 36 ouros. Agora é só a gente esquentar esses ourinhos aqui. E enquanto está esquentando, bora pegar os dois últimos itens. Que vai ser lava e também uma netherrack. Sim, a gente vai ter que ir para o netherrack. É só pegar uma netherrack. Mas tudo bem que a gente está profissional e ir para o netherrack. É só deixar acabar com esses creepers aqui. Beleza. Fazer até um machadinho de ferro para facilitar. Nossa, tem dois nendermos ali. Vou nem olhar para eles. E depois fazer um balde. Agora é só a gente pegar todos esses ourinhos aqui. E transformar eles em 4 blocos de ouro. E agora bora subir para o overworld e fazer o nosso portal. Opa. Ah, já estou vendo que tem cascalho aqui. Eu vou pegar. Vou precisar fazer um isqueiro. E eu lembro que aqui na vila mesmo tinha um laguinho de lava. Ali, ó. Tem um laguinho de lava e a gente pode fazer o nosso portal bem facinho. Então é só a gente botar a pedra aqui. Depois pegar o balde com água. Coloca aqui. Quebra aqui. Foi. Daí coloca lava aqui. Lava aqui. Agora é só ligar o portal e pegar as nossas netherracks. Sério que eu fui para o nether só para pegar literalmente uma netherrack. Mas tudo bem. Tudo em prol da lenda do villager fantasma. Agora a gente já está com todos os itens necessários para a gente fazer esse nosso altar. É só cavar aqui. Aí a gente vai fazer assim. Eu coloco um ouro aqui, um ouro aqui, um ouro aqui, um ouro aqui. No meio a netherrack. Depois nos cantos a gente coloca lava. Toda uma semelhança desse altar com o altar do Herobrine. Mas tudo bem. Tudo bem. Agora a gente coloca as redstones. E aqui no meio eu tenho que arranjar um jeito de colocar um villager. E o jeito mais fácil vai ser colocando ele num barco e empurrando até lá. Já estou com o meu villagerzinho aqui. Agora é só a gente ir até o portal. O que está acontecendo, galera? O que é isso? As linhas estão brigando entre si. Que doido. Tá, vamos empurrar o nosso villager até o altar. Ai, ai, ai. Espera aí. Estou pegando fogo. Calma aí. Calma aí, cara. Ai, caramba, 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 caramba. Tem água aqui, tem água aqui. Pegue água, pegue água. Não, 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 não. Está aqui. Nossa, eu quase que morri. Mas tudo bem. Consegui colocar o villager lá no meio do altar. Ok, já prendi o villager aqui. Agora em volta disso eu tenho que colocar um cercado para esse villager não escapar. Então é só fechar tudo isso com um cercado. Sai daqui, sai daqui. Pronto, agora sim. Vamos subir aqui. Eu vou ter que quebrar esse barco. E quando o villager estiver aqui no meio, eu tenho que acender o altar. Vamos ver se vai dar certo. É só quebrar aqui. O villager está solto. Ele está no meio. Ele está no meio, né? Não, tem que empurrar um pouquinho mais ele. Villager, vai para lá. Vem para cá, villager. Vem para cá, ó. Isso. Passa aqui no meio, villager. Cara, ele tem que só andar um bloco para frente. Vamos lá, é só acender e... Foi. O quê? O que está acontecendo? Galera, o villager está voando. O que é isso? Cara, qual o sentido disso? Ele está voando. Parou de pegar fogo. Villager. Será que funcionou? Eu não estou acreditando, cara. Eu não estou acreditando. Funcionou mesmo. Ai. Ficou de noite. Ficou de noite. Ficou de noite. Ficou de noite. Ah, começou. Não, 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 não. Não é possível. Eu achei que essa ia ser a primeira lenda que não ia funcionar. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir esse altar. Eu vou destruir esse altar. Não quero, não. Eu já estou com medo demais, cara. Eu achei que não ia funcionar. Eu fiz só de brincadeira. Eu vou desligar tudo isso. Ai, começou a chover. Vamos quebrar tudo isso. Quebra isso. Quebra tudo. Vamos embora daqui. E eu vou dormir para passar essa chuva e ficar de dia também. Porque eu não estou afim, não, cara. Não estou afim de ficar... Ai, caramba. Esse mundo de noite aqui. Sai, villager. Villager, sai daí. Sai daí. Sai daí, villager. Agora, provavelmente, já vai estar de dia. Espera. Espera, eu dormi. Como assim? Eu dormi e ainda está de noite. Cara, não faz sentido algum. Isso é muito estranho, cara. Continua de noite. Eu dormi. Eu vou terminar, acho que, para ressaltar. Provavelmente é isso. Pera, o quê? O que é isso? Tem alguém no meu mundo? V-L-L-R. O tempo foi definido para... Espera, está de dia. Alguém usou comando no meu mundo. O tempo foi definido para 10 mil ciclos. Alguém deu comando de timeset no meu mundo. Só que eu estou apertando tab e não está aparecendo que ninguém está online. Esse mundo aqui é offline. Não faz sentido ter alguém aqui. Quebra saber quantos players tem nesse servidor. É só dar Enter e... É... Jogadores online 1. Está certo. 1. 1. Só tem eu online nesse servidor. Cara, então, realmente, cara. Não tem ninguém nesse servidor. Só tem eu. Espera aí. Galera. O altar... O altar... Está pegando fogo. E, espera. Ele se renovou. É muito estranho, cara. Apaga esse fogo. Apaga esse fogo. Quebra esse negócio. Quebra tudo. Quebra tudo. Oxi. Oxi. Ai, cara. Quebra o leg. Sai fora. Quebra tudo isso. Caraca. Ai, o fogo está saindo. Está dentro de mim. Está dentro de mim o fogo. Sai, 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 sai. Ai, que coisa bizarra. Ah. Para. 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 O que está fazendo isso? O que está fazendo isso? Não é possível. Não é possível. Que funcionou. Será que o Vila de Fantasma está no meu mundo? Cara, a vida inteira está pegando fogo. Olha que bizarro. Está toda destruída. Isso é muito estranho. Oxi. Estou ouvindo mais fogo aqui. Tem mais fogo aqui. Sai fora. Oxi. Galera, o que é isso? Por que o meu fogo me levou até aqui? Tem um túmulo. E está escrito Villager. 1980 até 2023. Será que esse é o túmulo do Villager? Que a gente colocou. Galera, o que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Tem alguém dentro de mim? O que? Não. Não. Ele estava dentro de mim. Ele estava dentro de mim, cara. Quebra isso. Quebra isso. Ah, cara. Qual foi? Destrói. 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 Quebra essa areia de almas. Quebra essa areia de almas. Espera, vamos cavar. É para ter um Villager aqui. Cadê o Villager? Cadê o esqueleto dele? Não tem esqueleto nenhum aqui. Não tem esqueleto nenhum aqui. Vamos fechar esse daqui que eu estou ficando assustado. Vamos jogar esse negócio fora. Realmente, o Villager... Ele ali. Ele ali. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. O Villager Fantasma. O Villager Fantasma. Olha, cara. Ele saiu. Eu fui, cara. Como que ele faz isso? Isso é muito assustador. Isso é muito assustador. Eu não faço ideia de como deu a estar esse tal Villager Fantasma. É muito... É... Galera? Tem um Iron Golem voando. Tem mais um ali. Que bizarro. Olha isso. Tem um Iron Golem voando. Ai, caramba. Eu caí. Olha que doido, cara. Como assim? Ele virou para ter. E o outro também. Que doido. Isso aqui é muito assustador. Isso é muito assustador. Isso é muito estranho. Um Iron Golem morrendo. E aí, depois, uns bichos aparecendo. Cara, isso está muito assustador. Galera, é ele. É ele. É ele. Ai. Ele passou na minha cara, cara. Nossa. Que coisa estranha. Ó, Villager. O que você quer, cara? O que você quer? Ó, eu posso te dar o que você quiser. Não. Eu estava zoando. Eu estava zoando. Ele digitou no chat. Me dê 10 esmeraldas ou eu irei corromper o seu Minecraft. Mas, assim, 10 esmeraldas. Tipo, 10 esmeraldas? Tá, faz sentido. É um Villager Fantasma. O Villager gosta de esmeraldas. E, para pegar esmeraldas... Ah, é só a gente fazer troca com os Villagers. Vamos ver aqui algum Villager que troca coisas por esmeraldas. Nossa, a esmeralda está estranha. Ela está com uma mancha vermelha. Mas, tudo bem. Esse Villager aqui está pedindo couro para o esmeralda. Preciso achar o... O Villager Fazendeiro está onde? Aqui, aqui. O Villager Fazendeiro, ele troca batatas. O que foi isso? Eu ia trocar com os Villagers. Só que eu acho que não é assim, não. Tá, tudo bem. Tudo bem, senhor Villager Fantasma. Eu vou minerar, então. Eu acho que é isso que ele quer. Como é bem difícil achar esmeralda só minerando aqui, cavando para baixo, eu encontrei uma montanha. E vamos dar uma cavucada nessa montanha para ver se a gente acha esmeralda. Porque as chances são bem mais altas de achar esmeralda em montanhas. E... Eita! O que é isso? Tá. O Minecraft do nada bugou. Mas esse daqui é um bug padrão no Minecraft. Acontece normalmente no Minecraft. Esse bug de ficar meio que x-ray o mundo. Só não sei se vai ser tão fácil usar esmeralda aqui nessa montanha. E eu nem sei se essa montanha é alta o suficiente para ter esmeralda. Tomara que seja... Galera, por que tem um túnel aqui? É ele. Ele tá ali. Ele tá ali, galera. É o Villager Fantasma. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Vem aqui, Villager Fantasma. Ele entrou na terra. O que? Caraca, que bizarro. Olha esse túnel. Isso é muito estranho. O que tem aqui? É um buraco. Caraca. E vai até o Void. O que é isso? Não. 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 Ele me jogou no Void. Eu perdi meus itens. O que? Pixar não quis viver no mesmo mundo que o VLLR. Isso é muito estranho. Tá. Vamos nascer e ver se a gente consegue... O que é isso? O que é isso? Eu nasci, morri e... Oi. Tá ficando de dia. De noite. De dia. De noite. O que tá acontecendo? O que é esse? É uma vila. Infinita. É só tem vila aqui. Que mapa é esse? Cara. Não. Vamos morrer de novo. Morre de novo. Morre de novo. Caraca. Que bizarro. É só a vila que tem aqui. Não faz sentido algum. O que é isso? É tudo bugado. Caraca. O que é isso? Esse mundo é todo bugado. Não. Eu preciso renascer. Vamos morrer. Renasce. E agora... Não. Não é possível. Não é possível. Eu não tô acreditando. Como assim? Ah. Eu preciso sair daqui. Vamos descer. E bora ir reto nessa vila. Pra ver se a gente encontra o final dela. Ou sei lá. Será que tem fim essa vila? Não sei. Vamos seguir reto. O que é isso? Explosões. Uma explosão vira pra cá. Corre. 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 Tem uma floresta aqui. Será que aqui é o final? Não. Tem mais vila ali. Ah. Essa explosão tá virando atrás de mim. Creeper. Pega a explosão. Ai, cara. Tô com medo. 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 Cara, não é possível. Não tem fim. Ai. Ai. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Não. Não. Essa explosão vai me matar. Cara. De novo. Parece que eu tô dando voltas. Essa vila não acaba. Tá explodindo demais. Tá explodindo demais. Sai fora. Sai fora. Sai fora. A explosão ficou pra trás. Agora a gente pode ver se realmente essa vila tem fim. Ela não tem fim, não. Olha isso, cara. Ela tá gerando infinitamente. Cara, eu nunca vi algo parecido. Isso é muito estranho. Olha isso. Ela não acaba. Oi. Tem alguém voando. Tem alguém voando. Tem alguém ali. Tem alguém ali. É ele. É ele. É ele. Cara, o villager. O villager fantasma. E ele tá voando. É, faz sentido, né? Ele é um fantasma. Agora ele sumiu. Onde que ele tá indo? Cara, olha que bizarro. Onde que ele vai? Villager, vem aqui. Cara, eu preciso fazer alguma espada pra acabar com ele. Vem aqui. Ele tá todo largado. Ele matou. Ah, não, cara. Tá respondendo aqui em cima. Agora que eu sei que ele sabe voar, provavelmente ele pode tá... É... Ele tá aqui. Ele mandou alguma coisa no chat. Cadê as minhas esmeraldas? É... Villager, então... Eu posso explicar. Eu tava minerando essas miraldas. Só que aí eu acabei morrendo e aí eu não consegui. Mas eu posso explicar agora. Eu posso explicar. É, o seu tempo acabou. O seu jogo será corrompido. Não, espera aí, Villager. Como assim? A cara, ele sumiu. Ele sumiu. Não. Não, 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 não. E agora, cara, eu não sei o que eu faço. Ele tava aqui, desapareceu e falou que o meu jogo vai ser corrompido. E... Cadê o chat? Eu tinha... Oxi. Galera. O que que é isso? 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 Tem um monte de Villager flutuando. Olha que bizarro. Caraca. Tem um monte de Villager voando. Pera, eu também tô voando. Nossa. Eu também tô voando. Eu também tô voando. Eu também tô voando. Villager. Oh, oh. Villager fantasma. Villager fantasma, desculpa. Eu consigo essas minhas esmeraldas, cara. Por favor. É sério. Eu posso fazer o que você quiser. Por favor, não corrompe meu jogo. Não corrompe. Seu jogo foi corrompido. É só clicar aqui em voltar e... Por que que a tela tá preta? E tá tudo bugando. Meu jogo foi corrompido. Eu acho que tem alguém invadindo meu computador. Eu acho que tem alguém invadindo meu computador.